Oiê, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma receita bem especial, tradicional, de família, de vó, pra neta e bisneta. É isso? É? Vai ser uma receita do que mesmo, vó? Rocambole de carne moída. Rocambole de carne moída. Então, eu sou Bárbara Dantas, nutricionista, essa é a Bia, oito aninhos, e essa é a Lourdes, a minha vó. Bom, vambora, vem com a gente fazer junto, nós vamos mostrar como é que vai ser. Vamos fazer. Para essa receita, vamos precisar de um quilo de carne moída, pimenta do reino, ervas finas, sal, dois dentes de alho amassados e meia cebola ralada no ralo grosso. Por que meia cebola? Porque essa cebola é grande, se for pequena pode ser uma. E fatias de bacon. Este é para o Rocambole, para a carne. Para a carne. E o recheio? O recheio. Seis batatas cozidas, que é um purê de batata que você vai preparar. Duas colheres de manteiga, uma xícara de queijo ralado, fatias de queijo e meia copinha de leite para dar ponto no purê. Ok. Esse é o recheio. Tem sal, ervas finas, pimenta, um toque de azeite e sal. E sal, muito bem. E cebola ralada. E cebola ralada. Então esse é o tempero da carne. Da carne. Agora a gente está fazendo o purê, que vai manteiga, leite, queijo parmesão e sal. E as batatas. É. Agora elas já estão finalizando a montagem. É isso? É, finalizando a montagem com o purê prontinho, bem temperado. A carne é aberta, toda aberta na tábua e vamos recheá-lo com o queijo. Está gostoso, Bí? Vamos terminar o recheio colocando as fatias de queijo. Ok. Pronto. Agora diz que é a hora do vamos ver. É isso? Só para o queijo. Recheando, doping, rolando no camão. Enrolando o rocambole. Uh! Que gigante! Aí. Olha que lindo! Finalizando, para ir ao forno, vamos colocar as fatias de bacon. Para assar bem assadinho e ficar bem gostoso. Quanto tempo de forno pré-aquecido? Até ela assar. Uns 45 minutos de forno a 180 graus. Prontinho! Saiu do forno. Olha que lindo que ficou. Gostaram? Sim. Gostaram? Gostaram? Vamos cortar? Gostaram? Aqui está pronto o nosso rocambole de carne moída. Se vazar um pouquinho não tem problema, né, vó? Não, porque o queijo derrete, né? É bastante queijo, então ele derrete. Mas é assim, ó. Filma aqui, assim. Olha como está bonito aqui, ó. Está bem bonito. Ah, que delícia! Então a gente espera que vocês gostem com bastante carinho. Um beijo, né, Bia? Um beijo!